1, 2, 3 e... Opre! Sejam bem-vindos ao Estúdio Estrangeiros. Meu nome é Letícia. Meu nome é Lucas. E hoje nós estamos com uma super novidade. Porque tem que falar que é novidade. Tem que falar que é especial. Sabe por quê? Assim, a gente ama todas as parcerias que a gente faz. Todas. Não tem nenhuma parceria que a gente não ama. Todas a gente gostou até hoje. As únicas que vocês não viram são as únicas que a gente não amou. Como a gente gostou todas até hoje, a gente gostou de todas. Mas tem uma parceria em si que a gente estava muito animado para fazer desde o começo. Que era com o pessoal do Umami BR. Que você pode achar que é Brasil, mas é a bar e restaurante. Já pegaram rápido ali para ficar tudo certinho. Isso aí. O Umami, para quem não sabe, o restaurante fica em Sumaré. Ele é novo. Tem todo um modelo contemporâneo. Nele é muito lindo. Fica na Rebouça. Você está passando ali. Você vai ver um restaurante bem de esquina ali perto. Perto da rotatória. Isso. Na frente do Good Bom. Na frente do Good Bom, exato. Mas você fica na avenida principal. E é muito bonito o restaurante. Desde quando eles abriram. Quando eles estavam começando a construir ali, a gente viu as patas e tudo mais. Exato. Sempre tem uma vontade de conhecer. E hoje, com muita felicidade, a gente trouxe eles como nossos parceiros aqui. E a gente falou que é especial porque justamente gosta muito dos produtos deles. É muito bom quando você recebe algo de um restaurante que você gosta muito, que você realmente consome, aprecia. É muito gostoso. A gente viu muitas vezes lá também. A gente já pediu tudo. A gente já pediu tudo. Janta. Exato. A gente já pediu quase todo, né? Tipo assim, eu falo antes da vida pré-YouTube, antes da vida pré-Instagram. Sim. Era o lugar que a gente mais frequentava, mais consumia nesse sentido. E o que a gente tem hoje aqui? Nós temos três coisas bem diferentes uma da outra. Uma a gente já provou. Vou trazer pra vocês, pra vocês verem com o máximo de detalhes possíveis. E as duas últimas, as outras a gente não provou ainda, porque a gente trouxe. Essa daqui que eu tô apontando é um hambúrguer chamado Pé de Coelho. Lucas, por que esse hambúrguer é tão especial? Vou falar pra vocês. E ele tem o mesmo preço dos outros, hein? Com o hambúrguer um pouquinho mais fino. Mas por quê? Porque ele é um pão com 120 gramas. Pô, mas só 120 gramas? Os caras não fazem 180? Calma. Hambúrguer artesanal, né? Como eu falei. Queijo, pastrami, cebola roxa e chimichurri. O que é pastrami? A gente descobriu hoje, né? É. Uma carne marinada, com bastante tempero e tudo mais. Exato. Eu nunca comi pastrami. Também não. O pessoal do vídeo tá falando assim, nossa, o pessoal é muito pobre, não comeu pastrami. É minha terça-feira. Mas nunca comi, nunca comi no hambúrguer ainda por cima. Vai ser super diferente isso. Também não. Vamos começar por ele? Vamos começar por ele? Vamos começar por ele. Antes de falar pros outros, então tá. Vamos lá, eu tô muito animada por saber o gosto disso aqui. Pessoal, o que eu achei sobre esse lanche? É bem diferente do que eu tô acostumado a comer. Por quê? Porque tem um gosto muito bom de chimichurri. É gostoso o pastrami, mas eu acho que o destaque aqui é o chimichurri. É chimichurri mesmo? É chimichurri. Nossa, gente. Mas eu acho que o chimichurri com pastrami faz esse efeito. Pelo amor de Deus. Porque não parece que você tá comendo uma salada e tem um lanche embaixo? É muito bom. Não, não sei o que que é. Eu não consigo identificar. Não consegue. Mas é muito gostoso. O hambúrguer, ele é muito gostoso, bem saboroso. Eu gostei muito da cebola roxa, sabe? Em volta, assim, deu uma crocância muito boa. Nossa, eu gostei muito. De verdade. É bom demais. E aí vocês vão olhar agora e falar assim, agora vocês endoidaram. Trouxeram coxinha pro canal? Que isso? Coxinha tem em todo lugar. Será mesmo? Será que tem essa daqui mesmo? Essa coxinha aqui foi a primeira vez que eu vi na minha vida, pra ser sincero. Nunca tinha ouvido falar sobre. Eu sabia sobre a questão do que ela é feita em si, que a gente vai falar pra vocês. Mas uma coxinha feita com brisket, eu nunca tinha ouvido falar antes. Então é a primeira vez na minha vida que eu provei uma coxinha de brisket, né? Eu apaixonei, eu falei assim, eu preciso ter isso no canal. Pessoal, precisa ver como que é uma coxinha de brisket. Também, nunca tinha comido em lugar nenhum. Abre aí pro pessoal ver. É porque essa coxinha aqui, ó. Nossa, olha isso daqui. Outra coisa também que eles mandam é esse molhinho de catupiry, né? O molhinho de catupiry é muito gostoso. Mas sabe o que é melhor que o molhinho de catupiry? O molho de pimenta deles. Inclusive, pessoal do MAMI, vocês viram comercializar esse molho de pimenta é muito bom. Eu não falei os valores antes, né? Mas o pé de coelho, que foi o hambúrguer que a gente provou, custa R$ 37,90 pelo iFood. Mas lá em promoção, pelo iFood. E as coxinhas de brisket, são servidos 8 coxinhas de brisket por R$ 46,55. Mas assim, vale muito a pena. Teve dia que o Letícia, a gente comprou somente as 8 coxinhas, né? E sustentou. E sustentou. Foi só a nossa janta, foi as coxinhas. E olha que a gente come bem. Exato. Eles sabem, né? Mas sustentou bastante. Exato. E também conversando com a moça que nos atendeu do MAMI, ela falou assim, também tem a opção de pedir somente meia porção. Então de repente, você quer pedir uma meia porção somente pra você, né? Você tá aí com o seu parceiro, com a sua parceira. Eu peço uma meia porção pra vocês provarem, tá? Ótimo. E pega outro hamburguinho pra você acompanhar. É, mas você prova um pouquinho de cada coisa. Exato. Esse último aqui também é bem diferente do que a gente costuma pedir. Por quê? Porque ele é uma boquinha de anjo. A gente já pediu algumas boquinhas de anjo lá no MAMI, né? É, só no MAMI que a gente também provou o boquinha de anjo. Esse aqui que a gente pediu chama Ocaipira, que é linguiça fininha de fornil flambada na cachaça, cebola caramelizada, queijo e rúcula. E acompanha as batatas chips. Vocês estão vendo aqui. É, é um diferencial também, né? Tipo, as batatas chips não é batata frita, né? Achei muito... É muito gostosinha. E o valor aqui é R$41,40. O valor dele no iFood, tá bom? Uhum. Pega o do meio. Vamos lá. Bom, meu veredito. Eu gostei bastante. Eu acho que o de filé mignon ainda é o meu preferido. Uhum. Tá, meu preferido, assim. Mas é muito gostoso. Eu amo esse lanche, essa boquinha de anjo. Justamente porque ele é muito leve, sabe? Na minha opinião, assim, por conta da rúcula, tem um molhinho gostoso. Parece um... Parece que eu tô comendo um churrasquinho gourmet. É, isso é verdade. Então, é bem gostoso. Eu acho que é muito leve, assim, sabe? Uma opção bem leve. Que, com certeza, ele... Por exemplo, se você quer alternar, assim, não quer pedir um hambúrguer. Ele substitui, com certeza, né? Tipo, é um lanche, assim, bem gostoso. E também a mesma coisa. Dá pra dividir tranquilo. Então, esse é o meu veredito. Eu gostei muito, porque a rúcula, geralmente, ela é um pouquinho mais amarga. E você sente vindo o amarguinho dela, sabe? Só que logo que depois vem a cebola caramelizada no fundo, com o queijo, e a linguiça aqui é muito boa, e já mata o amargor dela. Então, essa combinação de ficar rodando, 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 faz muito sentido na boca. Então, eu também gostei muito dessa boquinha de anjo. Talvez não seja a minha favorita. Mas, por exemplo, eu sei que minha mãe seria. Porque ela não come carne, então, pra ela, só de linguiça, ela ia amar. Seria, tipo... Com certeza. O lanche favorita dela seria esse, provavelmente. Mas, talvez, pra mim, ainda o de filé mignon que a gente provou, né? Sim. Acho que foi lá. E foi muito gostoso. Foi, foi muito bom. Então, pra mim, daqui, ele seria o melhor dos as pouquinhas de anjo. Mas, assim, em linhas gerais, tá muito gostoso isso daqui, tá bom? A gente não tem nem o que reclamar. Tá muito bom. E eu acho que vale a gente falar também um pouquinho aqui. Não tem gosto de cachaça, né? Aquelas, né? Mas tem gente que acha, será? Ah, eu não sei. Ah, não é possível, né? Todo mundo acha que só porque fala que é bebida. Ah, é... tem bebida, então não vou comer. Então, eu vou explicar isso. Vamos lá, pessoal. Bebida alcoólica no preparo de comidas não fica alcoólico. Por quê? Porque o álcool é a primeira coisa que evapora. Então, você pode comer coisa à vontade, que vai vinho, que vai cachaça, que vai uísque. Se o cara não prepara, tudo bem. Agora, se ele jogou aqui em cima, é outros 500 na entrada B. Exato. Entendeu? Aí não se responsabiliza, né? Mas o alcoólico não existe, tá bom? Então, assim, não fica com esse medo, não. Pode ir sem medo. Pode comer sem medo, porque é tranquilo. É não o alcoólico, tá? Mas, pessoal, é isso aí esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem legal pra gente poder gravar. A gente ficou muito feliz por ter visto pra vocês. A gente quer agradecer o pessoal do Mami também por ter enviado pra gente gentilmente tudo isso daqui. Foi muito bacana. A gente espera agora poder provar as pizzas também do Mami pra estar bem legal nessa, viu? Eles estão com essa novidade aí das pizzas e a gente quer trazer aqui pro canal. É, se você mora na região, quer por uma pizza diferente, que eu sou de pizza portuguesa, de calabresa, de franca atupiry, vai no Mami que tem umas coisas bem legais lá também, tá bom? É isso aí. Gente, pode ir lá sem medo. Confia em nós, gente. Vai lá, vai lá, só vai e confia, que vale a pena. Eu vou lá já na próxima semana. É, antes eu vou lá já. Mas, pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar curtida também. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo, o que vocês querem que a gente traga aqui mais pra vocês, tá bom? Pessoal, é isso aí. Fiquem com Deus. Tchau e até mais. Tchau, gente. Tchau, gente.